Eu recebi uma chamada de participação num abaixo-assinado contra a concessão do PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Esse abaixo-assinado critica a concessão que está sendo feita do parque pelo governo do Estado de São Paulo. O parque fica entre os municípios de Iporanga e Apiaí, e é famoso por suas cavernas. Das 700 cavernas que o Estado de São Paulo tem, 400 estão no parque, inclusive a famosa Caverna do Diabo. Mas o abaixo-assinado fala que a concessão será a destruição do parque e serão privatizados 160 hectares de um patrimônio natural público. Eu quero aproveitar a oportunidade para questionar esse abaixo-assinado. Isso porque concessão não é privatização. O parque continuará de propriedade pública do Estado de São Paulo. Ademais, o abaixo-assinado faz críticas pesadas à concessão, mas sem fazer nenhuma referência aos pontos negativos do contrato de concessão. O contrato de concessão está disponível no site da Secretaria de Meio Ambiente, para qualquer um acessar. O exame deste contrato, desta minuta de contrato, é que poderá ser objeto de questionamento de itens que seriam inapropriados. Agora, por que o governo do Estado está providenciando a concessão desse parque? Eu não sei de detalhes, mas o acontecimento de concessões de parques já está se tornando meio comum no país. O governo está cada vez mais inchado. Ele não dá conta, então, de todas as suas obrigações. E é uma maneira adequada de transferir para uma entidade privada a exploração dele. Isso não significa que o explorador pode fazer o que quiser, porque ele se subordina a um contrato de concessão. Quando é do governo a coisa, fica muito difícil a gente questionar quando o serviço não é bem feito, porque entra a política no meio. Agora, quando um serviço é concedido, qualquer um pode questionar, inclusive na justiça. Então, as concessões são sempre bem-vindas, porque o país precisa ter os seus governos reduzidos em favor da eficiência dos serviços. Até a próxima!